Não tô prestando, assim Não, não era fácil Quarenta graus lá fora era gelado o nosso quarto Eu só queria o teu abraço E você cruzava os braços Eu não queria não, mas você me obrigou Chantagem com meu coração nunca funcionou É, a gente teve dor E por você bebi um bar inteiro Mas me acostumei com a vida do solteiro Olha ela ligando, sofrendo, chorando Logo agora, logo agora que eu não tô prestando E por você bebi um bar inteiro Mas me acostumei com a vida do solteiro Olha ela ligando, sofrendo, chorando Logo agora, logo agora que eu não tô prestando Eu não queria não, mas você me obrigou Chantagem com meu coração nunca funcionou É, e a gente terminou E por você bebi um bar inteiro Mas me acostumei com a vida do solteiro Olha ela ligando, sofrendo, chorando Logo agora, logo agora que eu não tô prestando E por você bebi um bar inteiro Mas me acostumei com a vida do solteiro Olha ela ligando, sofrendo, chorando Olha ela ligando, sofrendo, chorando Logo agora, logo agora que eu não tô prestando E por você bebi um bar inteiro Mas me acostumei com a vida do solteiro Olha ela ligando, sofrendo, chorando Logo agora, logo agora que eu não tô prestando Logo agora, logo agora que eu não tô prestando Obrigado Obrigado Obrigado